E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3Games. Bom, tamo de volta, ETS2, no nosso novo horário, né? E vamos dar continuidade então. Bom, galera, eu tô no mapa RBR, tá? E dessa vez eu peguei aqui uma viagem fictícia de Queluz e indo pra Caçapava. Que a gente não descobriu Caçapava ainda no mapa RBR, tá? Então tá aqui ó, todas essas linhas cinzas, significa que eu não fui ainda, beleza? Então vamos lá então, eu tô com um mod bacana aqui ó, essa Mercedes 608 show de bola. E vou tá colocando ideia com vocês no decorrer da viagem. Vamos lá? Deixa eu apresentar o mod pra vocês primeiro, né? A gente tá carregando aí cimento da Votoran. Ó, show de bola o nosso Mercedesinho. Vai vendo, rapaz? Parabéns ao nosso amigo Souza, né? Vamos lá então, vamos dar partida no marvadão aqui. O lameiro é... Ó, ele se move, ó. Dá uma freadinha. Opa, balançou. É realista, né? Vamos que vamos. Bom, antes de começar a gameplay, já começando. Já vou deixando meu forte abraço a todos vocês que vêm acompanhando o canal aí. Deixando o seu like marotão. Compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais. O meu muito obrigado, tá? Bora soltar o dedão no like e compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal, beleza? Então tá bom. Bom, é o seguinte galera. Esse mod vai estar o link aí na descrição do vídeo pra você ir lá no canal do Souza pra poder fazer o download, tá? Por que que eu falo isso? Porque você vai ter que assistir um vídeo curto dele lá. Eu acho que é 3 minutos e meio. Onde ele tá apresentando esse mod em comemoração de 4k de inscritos do canal dele. E ele fez isso aqui especialmente pros inscritos. Esse mod, né? E tem que assistir o vídeo porque é no vídeo que ele fala a senha pra descompactar o arquivo, tá? Então, se você quiser fazer o download desse mod, tá na descrição e do vídeo o link do canal dele. Vai lá, tenha paciência pra assistir 3 minutos e meio de vídeo, né? E pegar a senha pra você fazer a descompactação. Lembrando que... Ele é fraquinho esse caminhão, cara. Lembrando que além do mod, você tem que fazer o download da roda. Que vai estar na descrição do vídeo dele, a roda, tá? Então faz o download do mod e da roda. Se não... Se você não fizer o download da roda, a hora que você for comprar esse caminhão na loja, vai estar com aquelas rodas grandes dos caminhões dos cliques normais aí do jogo, né? O mod vai rodar, mas vai ficar feio. Beleza? Então, bora lá. E agradecer ao Souza aí, obrigado aí. Por ter disponibilizado esse mod bacana pra gente se divertir aí. Olha lá que show, ó. Olha que bacaninha. Show de bola, hein? Eita! Viagem um pouco mais longa, né? A gente vai demorar um pouquinho ainda mais com os caminhõezinhos, com o motorzinho fraquinho. Ô, sofrência! Vamos ver se o limpador tá funcionando? Ah, tá, ó. Show de bola. Lembrando você aí, né? Que a galera pede sempre pra mim. Eu tô começando a deixar aí na descrição do vídeo Todos os meus mods que estão sendo compatíveis, que eu uso E é compatível na versão 1.25 do jogo, tá? Tá aí na descrição do vídeo. Mas eu deixo ressaltado aqui Que você tem que prestar atenção nos mods que você usa. Pode ser que você faça download de algum mod que eu tô usando aqui E você tenha um mod aí no seu jogo Que ele entra em conflito A hora que você vai tentar abrir o jogo O jogo fecha, tá? A hora que você vai entrar no jogo Não é que o meu mod não esteja funcionando É conflito com o seu mod, beleza? Porque os meus mods são tudo testado Perfeitinho, funcionando E por isso que eu disponibilizo pra vocês, tá? Beleza? Então fica à vontade pra fazer o download também Que tá na descrição do vídeo Vamos que vamos Agora como a gente tem um Uma grade de horário Que se tornou tipo uma série mesmo, né? Conforme eu fiz um vídeo explicando Você entra 7h30 no canal Vai ter 3 vídeos seguida 7h30, 8h e 8h30 A gente não tem tanta preocupação com o tempo de vídeo, tá? Então pode ser que um vídeo demore 40 minutos Uma viagem nossa aí E assim por diante Ok? Esse foi um dos motivos que eu fiz Uma série Esse cronograma de horário Pra sair um vídeo atrás do outro Ok? Vocês não precisam ficar esperando Notificação do YouTube Será que o Jean soltou vídeo? Não Só entrar todo dia no canal 7h30 Que eu pretendo soltar 3 vídeos, tá? Pode ser que aconteça algum problema Que eu tenho meu trabalho, né? E não dê pra fazer 3 vídeos Mas sai um Pelo menos um vai sair Ou se não sai dois Ok? Então Todo dia 7h30 No nosso canal aí Valeu? Agora sim Eu vou meter o chinelo marvadão aqui São 6 marchas só Tá? Não tem mais marchas Então ele vai dar uma sofrida aí Trocar Nossa tiazinha do lado aqui, ó Olha aí, ó Uh, rapaz Por que que todas as tiazinhas que andam comigo Ficam no celular? Nos outros vídeos aí na outra gameplay aí Fiz duas viagens A tiazinha do lado Só que aquela lá tava com o celular no ouvido, né? Essa aqui acho que tá Só digitando ali Vai vendo Resolve aqui do lado, ó Será que resolve? Esse resolve tudo, mano Antes que você me pergunte Por que que o meu jogo tá com neblina É o meu É o mod que eu uso Tá tudo aí pra vocês Fazer o download, tá? Conforme é a altitude do mapa Parece neblina Ó, um ponto Ó, pra quem joga de busão, ó Que tem um Um ponto de carga De passageiro Deixa eu ver a buzina dele Ah, não tem? Ah, tem Ó, chique Bom, como é Caça-pava Vou tirar esse GPS aqui Vou ver se eu consigo ir só com a A plaquinha E agora? Será que eu vou atrás do Duarte Martins ou não? Não, vou aqui do lado mesmo Vai dar pra gente passar ele, ó Ligar o limpador ali, mano O Jean desligou Agora sim a gente pode Andar na mão certa Nossa, né? Que caminhão sempre na direita Pegou embalo na cesta, ó Vai que vai Não preciso nem colocar em marcha mais Descidinha pra ajudar Vamos ver a placa aí Qual cidade que a gente tá Calbaté é reto Beleza Calbaté é a minha cidade, né? Eu não sei qual é a cidade Que a gente tá passando Acho que é Cachoeiro Paulista Guaratinguetá é Cachoeiro Paulista Vamos reto Então estamos passando Por Cachoeiro Paulista Agora vem Deixa eu ver se eu me lembro Guaratinguetá Eu não sei se aqui tem Lorena, né? Guaratinguetá Aparecida Aí vem Pinda Depois Calbaté E depois Caçapava Acho que aqui não tem Lorena É, não tem Lorena Voltar pra nossa mão aqui Tá no embalo Tô com o pé tolado, mano O caminhãozinho é fraquinho mesmo, né? Qual cidade que essa aqui Deve ser Aparecida Aparecida Aí Na vida real seria Roseira Pinda Taubaté E Caçapava Então como aqui não deve ter Roseira Próxima cidade é Pinda Não sei se aqui tem Pinda Acho que não Pinda Taubaté Um dos dois Ih, vai sofrer, hein? Não vai conseguir subir aqui Olha lá Vai Vai Não vou colocar aqui Ah, arranhadinho de margem de leve Ah, gente Já tão chegando E vai no WhatsApp Nossa Não dá nem pra enxergar ele direito Escureceu O celular dela deve estar acabando a bateria, né? Nossos clientes estão esperando Lógico, esse caminhão lerdo aqui, mano Vai ficar esperando mesmo A bateria do celular dela deve estar acabando, mano Ah Tá tudo apagado Tá escuro Ih, vamos pegar um trânsito aqui que vai segurar a gente ainda Ah Saiu da frente Beleza Olha os olhinhos de gato, rapaz Olha Dá pra ir dirigindo só com os olhinhos de gato, ó Amém Tá escuro A senha Ñel E olha Entrou ольно Sinh Vai Al Cwork Up ts imes E Taubaté, eu não vou entrar em Taubaté, vamos reto, nossa cidade de Caçapava, o nosso banho Taubaté, cidade do Jack Tatu, onde o Mazzaropi morava, quem já assistiu o filme do Mazzaropi, deixa os comentários, quero ver Próxima cidade é a nossa hein, molhou tudo o cimento cara, sacanagem hein, colocou lona no cimento ai, vamos colocar o GPS aqui agora, se não já ia passar batido, caçapava, passei com tudo lombado rapaz, nem vi que tinha lombado ali Abre o semáforo, tampa a gente, fazer um favor Abre o semáforo, tampa a gente fazer um favor É, esse limpador ta funcionando, mas não ta limpando o vinho direito não É difícil ai com esse caminhão cara, ele é motorzinho fraco, tem que acelerar e ir soltando o embriado bem devagarzinho ó, até ele pegar em bala ó Ó, chegamos em aqui ó A ré é a mesma coisa, tem que devagarzinho, não pode soltar muito Aí beleza, chegamos Como é carga fictícia, ele não vai aparecer pra gente descarregar tá, é uma carga fictícia Só parar no sinalzinho verde aqui mesmo, puxar o freio de mão, certo? Desligar as luzes, desligar o motor e já Elvis Beleza, é isso ai, espero que vocês tenham curtido e já sabe Quem curtiu o vídeo, aquele joinha, compartilha o vídeo, favorita o vídeo pra ajudar ai o nosso canal Se você não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo ai ó, pra tá se inscrevendo e tá acompanhando o canal Valeu, vou ficando por aqui, forte abraço e fui!